Capítulo 10 O Ministério da Morte Tem a ver com a boa nova de Jesus Cristo. Ele não veio para condená-lo, mas para levar sua condenação sobre si mesmo, para que você nunca mais seja condenado novamente. Jesus morreu na cruz por nós? Seu sangue foi derramado para o nosso perdão? Então, por que tantos crentes ainda estão vivendo em condenação, embora Jesus já tenha sido punido pelos pecados deles? A cruz fez diferença ou não? Jesus Cristo já livrou a todos os crentes da antiga aliança da lei que os condenava, mas há crentes que escolhem continuar a viver sob a condenação dela. Em lugar de receber a graça que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, em vez de depositar em sua confiança na bondade imerecida, vinda da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, eles escolhem depositá-la em sua capacidade de cumprir os dez mandamentos. Ao fazê-lo, eles simplesmente escolheram o ministério da morte. Que sacrilégio! Eu gostaria que você soubesse que os dez mandamentos são leis santas de Deus. Como ousa chamá-los de ministério da morte? Calma, meu amigo. Não fui eu quem inventou isso. A Bíblia estabelece muito claramente. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, 7 ao 9 É a Bíblia quem descreve os dez mandamentos, os quais foram escritos e gravados em pedras, como o ministério da morte. Alguns argumentam que o ministério da morte se refere exclusivamente às leis cerimoniais de Moisés, tais como as leis pertinentes e sacrifícios de animais. Portanto, eles dizem que embora não estejamos mais sob as leis cerimoniais, ainda estamos sob as leis morais ou dez mandamentos. No entanto, isso não pode ser verdade, pois as leis cerimoniais nunca foram escritas e gravadas em pedras. Elas foram escritas em pergaminho, somente os dez mandamentos foram escritos e gravados em pedras, e a Bíblia os chama de ministério da morte. É por isso que a Bíblia também diz no versículo anterior que a letra mata, mas o Espírito vive e fica. A aliança da lei mata, mas a aliança da graça dá a vida. A aliança da graça é muito mais gloriosa. Eu costumava pensar que Moisés colocava o véu sobre seu rosto, pois sua face resplandecia tão brilhantemente que ele não queria assustar as pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que Moisés colocava o véu porque ele não queria que as pessoas soubessem que a glória estava se afastando ou chegando ao fim. Moisés representa a lei, os dez mandamentos. Ele representa o ministério da morte e da condenação. Se a lei, o ministério da condenação, tem a glória, a Bíblia declara que o ministério da justiça, em muito maior proporção, será glorioso. Louvado seja Deus, porque você e eu estamos sob a nova aliança, a aliança da graça e da justiça. Como a aliança da graça é mais gloriosa que a aliança da lei? A lei exige justiça do homem pecador, enquanto a graça concede justiça ao homem pecador. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. A lei diz a um homem que está ficando calvo. O Senhor não deve ficar calvo. O pobre indivíduo segura o pouco cabelo que ainda restou em seu couro cabeludo e diz Não posso evitar. Meu cabelo está caindo. A graça, porém, diz Receba o cabelo. E o indivíduo consegue uma nova cabeleira. Observe. A lei exige perfeição, mas não move um só dedo para ajudar. Então, como ilustrado no caso do camarada ficando calvo, o homem não tem a capacidade por si mesmo, não importa o quanto arduamente tente satisfazer a exigência da lei, e assim é amaldiçoado por quebrá-la. A graça, em oposição a isso, concede a perfeição e faz tudo pelo homem, por intermédio de Jesus Cristo. E tudo o que o homem precisa para fazer isso é crer. Qual dos ministérios você acha que é mais glorioso? O ministério da morte, que exige, ou o ministério da graça, que concedem? Os dez mandamentos matam. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, esse foi o primeiro Pentecostes, exatamente cinquenta dias após a Páscoa Judaica, que ocorreu quando o Senhor libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito. Sabe o que aconteceu quando os dez mandamentos foram proclamados? Ao pé do Monte Sinai, três mil pessoas morreram. Agora vamos comparar isso com o Novo Testamento. Quando o dia de Pentecostes veio, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E qual foi o resultado? Pedro se colocou em pé para pregar o Evangelho e três mil pessoas foram salvas naquele dia. O poder para a igreja subjulgar o pecado está na verdade no fato de ela estar sob a graça e não quando ela reforça a lei. Ainda hoje, quando você vai a Israel, o povo judeu celebra o dia de Pentecostes como o dia em que Deus deu os dez mandamentos. Quanto a nós, celebramos o dia de Pentecostes como o dia do nascimento da igreja e o dia em que Deus nos deu o Espírito Santo. Infelizmente, há muitos crentes que ainda estão celebrando os dez mandamentos, em lugar de rejubilarem no Espírito da Nova Aliança, não percebendo que a lei mata, enquanto o Espírito dá a vida. Agora que você sabe que os dez mandamentos são o ministério da morte, pense comigo. O que você acha que acontece quando a igreja se mantém prisioneira da lei? O que acontece quando pregamos uma série de sermões a respeito dos dez mandamentos? Você consegue perceber o porquê de o corpo de Cristo estar doente e deprimido hoje? Ou o porquê de os crentes não terem poder para subjugar o pecado? Por gerações, a igreja tem acreditado que ao pregar os dez mandamentos, ela produz santidade. Quando vemos o pecado em alta, começamos a pregar mais a lei. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que a força do pecado é a lei. Ela também afirma que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está sob a lei, mas sob a graça. Então, o poder para a igreja subjugar o pecado consiste, na verdade, em ela estar sob a graça, e não em ela reforçar a lei. Pregar mais da lei para neutralizar o pecado é como adicionar madeira ao fogo. Então, quem tem nos ludribeado todo esse tempo e nos vendido uma mentira? Por que o corpo de Cristo desconfia tanto de pregadores da graça, se a graça é o antídoto para o pecado? Vamos lá. Igreja, é tempo de perceber que é o diabo quem se beneficia de tudo isso. Ele é quem está usando a lei para trazer morte e condenação e para oprimir os crentes. Eu sou um antinomiano? Sei que vou pisar em alguns calos por causa do que tenho dito. Mas, por favor, entenda que não é Joseph Prince quem está encontrando o erro na antiga aliança da lei. A palavra de Deus diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O próprio Deus encontrou falha na antiga aliança da lei e nos dez mandamentos. Ele enviou Jesus Cristo como nosso mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E, de fato, a nova aliança da graça está estabelecida em melhores promessas e é mais gloriosa que o ministério da morte. Pois não é mais dependente de nós, mas é completamente dependente de Jesus, que não falha. Ao inserir uma nova aliança da graça, Deus tornou a primeira antiquada. Em outras palavras, com o advento da nova aliança da graça, os dez mandamentos se tornaram obsoletos. Não estamos mais sob o ministério da morte, mas sob o ministério de Jesus, que traz vida. Ao longo dos anos, tenho desenvolvido uma melhor compreensão da razão que levou o apóstolo Paulo a declarar, porque não me envergonho do Evangelho, de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu costumava me perguntar por que Paulo precisava anunciar que não se envergonhava da boa nova. Mas agora percebo que nem todo mundo concorda em aceitar quão boa é a verdadeira boa nova. Por pregar o Evangelho de Jesus e ensinar que não estamos mais sob a lei, meu nome tem sido arrastado na lama. Hoje as pessoas não atiram pedras, elas atiram em meios venenosos. Uma das coisas pelas quais eu tenho sido acusado é de ser um antinomiano, alguém que é contra a lei de Moisés. A verdade é que eu tenho o maior respeito pela lei, e é precisamente porque tenho esse elevado respeito pela lei que eu sei que nenhum homem é capaz de cumpri-la. Temos de depender totalmente da graça de Deus. Aqueles que me acusam e há outros pregadores de sermos antinomianos são os mesmos que separam e escolhem as leis que são convenientes para guardarem. Eles alegam ter um elevado respeito pela lei, mas na verdade rebaixam o padrão da lei de Deus a um patamar no qual pensam que podem guardá-la. Eles então escolhem as leis que são convenientes para sua personalidade ou as quais se alinham com suas denominações. Ora vamos, somos nós, os pregadores da graça, que temos o maior respeito pela lei. Reconhecemos que é impossível para o homem guardar a lei perfeitamente. Você não pode selecionar e escolher quais leis quer guardar. A Bíblia diz que se você quer guardar a lei, deve guardar toda ela. E se você quebrar uma, quebra todas. A lei é composta de um todo. Deus não a hierarquiza, nem a divide em escalas. E você tampouco pode guardar a lei apenas aparentemente. Precisa guardá-la interiormente também. Você conhece alguém, além do próprio Deus, que consegue guardar as leis de Deus perfeitamente todo o tempo? Deixe-me dizer isso explicitamente para que não haja mal entendidos. Eu sou a favor da lei para o propósito pelo qual Deus a deu. E você pode me cobrar nisso. Observe, Deus não deu a lei para nós para que a cumpríssemos. Ele a deu para que o homem se voltasse para seu próprio fim. Para que percebesse sua necessidade de um Salvador. Não há nada essencialmente errado com a lei. Ela é santa, justa e boa. Mas é tempo de perceber que mesmo sendo santa, justa e boa, ela não tem poder de torná-lo santo. Ela não tem o poder de torná-lo justo. E definitivamente, ela não tem o poder de torná-lo bom. Deus deu a lei para que o homem se voltasse para seu próprio fim. Para que percebesse sua necessidade de um Salvador. Você se lembra da analogia que usei no capítulo 2 sobre a lei ser como um espelho que expõe suas falhas? Meu amigo, se você olhar no espelho e ver alguém feio, não culpe o espelho. Não fique louco e esmurre o espelho. Não é culpa do espelho. O propósito do espelho é simplesmente expor suas falhas. Do mesmo modo, a lei não tem culpa. Seu propósito legítimo é expor seus pecados. Ela não foi concedida para tirar seus pecados. De fato, a Bíblia estabelece que a lei foi dada para dar um zoom nos seus pecados. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Sem o espelho, você não teria conhecimento de suas falhas. Do mesmo modo, a palavra de Deus diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela também nos diz que a regra da lei é, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que todos esses versículos lhe comunicam, meu amigo, eles dizem a você que a lei foi destinada a conduzi-lo para o fim de si mesmo. E o induzem a se desesperar em seus próprios esforços de alcançar os padrões de Deus. E assim você perceberá por si mesmo que precisa de um salvador. A lei não justificou ninguém. Ela condenou o melhor de nós. A graça, porém, salva até mesmo o pior dos homens. No entanto, ainda há pessoas hoje tentando usar os dez mandamentos para remover seus pecados. Isso é como esfregar o espelho em seus rostos para remover as espinhas. O sangue de Jesus foi derramado no Calvário e por isso seus pecados podem ser perdoados. Deus, comece a crer na boa nova hoje. O conhecimento do bem e do mal. Há duas árvores no Jardim do Éden com as quais você precisa se familiarizar. A primeira é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a árvore da qual Adão e Eva estavam proibidos de comer. Você percebe que essa árvore não se chamava árvore do conhecimento do mal? Ela se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é porque a árvore é uma figura da lei de Deus ou dos dez mandamentos. A lei é o conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que o homem compartilhasse da lei. Ele queria que o homem compartilhasse da árvore da vida, a qual é a figura do nosso Salvador Jesus Cristo. Quem quer que compartilhe desta árvore terá vida eterna. Mas, pastor Prince, o que há de tão errado com o conhecimento do bem e do mal? O que há de errado em conhecer a lei? O perigo é este. Você pode conhecer cada vírgula da lei e ainda assim está milhas e milhas distante de Deus. Se estiver debaixo da lei, tudo o que você terá será religião, não relacionamento com Deus. Mas Deus está procurando ter um relacionamento conosco, um relacionamento que seja dependente da sua bondade e somente dela. Quando o homem compartilha da árvore do conhecimento do bem e do mal, começa a depender de seus esforços próprios para fazer o bem e manter-se longe do mal. E quando o homem é dependente de seus esforços próprios, ele está fadado a falhar sobre outro aspecto. Quando o homem compartilha da árvore da vida, ele é completamente dependente de Jesus. Deus está interessado em ter um relacionamento conosco, um relacionamento que seja dependente da sua bondade e somente dela. Agora, quem plantou a árvore do conhecimento e do mal no jardim? A serpente? Não, foi Deus. De fato, quando Deus tinha criado tudo no jardim do Éden, ele olhou para tudo o que tinha feito e disse que era bom. Isso incluiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Digo ao modo, embora a lei de Deus seja santa, justa e boa, ela não foi concedida para que o homem a guardasse. O homem não tem capacidade de guardá-la. E o homem, tampouco, pode escolher quais leis guardar. Se falhar em uma, ele falha em todas. Deus não dá ponto sem nó. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem falha em uma faceta da lei, está condenado a morrer e não pode mais compartilhar da árvore da vida, o qual lhe daria vida eterna. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, Deus teve de expulsá-los do jardim e colocar um querubim em um refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Qual a importância de todas essas coisas? Bem, há um princípio na interpretação da Bíblia conhecido como a lei da primeira citação. que diz que toda vez que uma palavra é mencionada pela primeira vez na Bíblia, o significado da palavra naquela instância tem uma relevância especial para o modo como vamos entendê-la ao longo da Bíblia. Nessa instância, é a primeira vez que a palavra espada é mencionada na Bíblia. No entanto, deste versículo, vemos a espada como um julgamento de Deus. É uma espada incansável, rondando cada caminho para que, de jeito nenhum, o pecador, tendo desobedecido a Deus, consiga retornar para ele. Agora vamos dar uma olhada na última menção da espada no Antigo Testamento. Ela é encontrada em Zacarias, capítulo 13. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias 13, 7. O pastor é mencionado no versículo É Jesus, nosso bom pastor. E as ovelhas dispersas se referem a como todos os seus discípulos falharam quando ele foi pregado na cruz. Isso nos mostra que a incansável espada do julgamento, a qual por tantas gerações barrou o pecador de se aproximar-se do Deus Santo, foi finalmente cravada no peito do nosso Senhor Jesus, quando o pleno julgamento e vingança de Deus por todos os nossos pecados recaíram sobre ele na cruz. Jesus foi castigado na cruz pelos nossos pecados. Ao sacrificar a si mesmo e absorver o total peso do julgamento que se destinava a você e a mim, Jesus parou a espada de julgamento que nos impedia de compartilhar da árvore da vida. Ele sacrificou seu próprio corpo para abrir o caminho para a árvore da vida. Deus jamais nos condenará porque seu unigênito filho já foi condenado em nosso lugar. A cruz do Calvário se tornou a árvore da vida para nós na nova aliança. Podemos livremente compartilhar da sua justiça e viver cada dia sem culpa, condenação e vergonha. Aleluia! Não há mais julgamento para você quando Deus olha para você. O que isso significa, meu amigo? Significa que não há mais julgamento para você quando Deus olha para você. Pare de depender da árvore do conhecimento do bem e do mal para a sua justificação. Jesus já o redimiu do ministério da morte ao morrer na cruz. Desfrute do que Ele comprou para você hoje e compartilhe da obra consumada de Jesus, nossa árvore da vida. Você não está mais sob o ministério da morte. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância.